Dó, ré, mi, fá, sol São as notas musicais Quero aprender a cantar Dó, ré, mi, fá, sol São as notas musicais Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Posso bater palma E cantar essa canção Posso até bater no tambor Posso assobiar E meu corpo chacoalhar E deixar a nota ecoar Pego uma colher E bato numa panela Mas fecho bem a janela Encho uma garrafa Com um monte de feijão E faço um baita barulhão Em qualquer lugar Dó, ré, mi, fá, sol São as notas musicais Quero aprender a cantar Dó, ré, mi, fá, sol São as notas musicais Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó Posso bater palma E cantar essa canção Posso até bater no tambor Posso assobiar E meu corpo chacoalhar E deixar a nota ecoar Pego uma colher E bato numa panela Mas fecho bem a janela Encho uma garrafa Com um monte de feijão E faço um baita barulhão Em qualquer lugar Posso fazer música Vem aqui que eu vou te mostrar Em qualquer lugar Posso fazer música Só deixar a mente voar Só deixar a mente voar Vem aqui que eu vou te mostrar Tchoo 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 tch Obrigado.